Acesse agora no Youtube o canal Tailoncidez.com.net E fica piradinha e vai descendo até o chão Quando essa mina chega, senta na minha mesa Ela logo pede uma garrafa de cerveja Mistura com whisky, tequila com limão E fica piradinha e vai descendo assim Requebra rebola, remédio gostoso Ela é a sensação Empina nesse bundão Requebra rebola, remédio gostoso Essa mina é pressão Quica, quica o rabetão Requebra rebola, remédio gostoso Ela é a sensação Empina nesse bundão Requebra rebola, remédio gostoso Essa mina é pressão E fica, quica o rabetão É o que eu mostro na leção E pisadinha esfingada aí, ó Saindo com as falhas do SC3 Aí, Devinho! Paredão, DT é pressão, né, Devinho? Quando essa mina chega, senta na minha mesa Ela logo pede uma garrafa de cerveja Mistura com whisky, tequila com limão E fica piradinha e vai descendo até o chão Quando essa mina chega, senta na minha mesa Ela logo pede uma garrafa de cerveja Mistura com whisky, tequila com limão E fica piradinha e vai descendo assim, ó Requebra rebola, remédio gostoso Ela é a sensação Empina nesse bundão Requebra rebola, remédio gostoso Essa mina é pressão E fica, quica o rabetão Requebra rebola, remédio gostoso Ela é a sensação Empina nesse bundão Requebra rebola, remédio gostoso Essa mina é a sensação E fica, quica o rabetão Equipe Zé do Nordeste Meu parceiro tem nos divulgações Tamo junto e misturado Na região divulgações Meu parceiro tem nos divulgações Meu parceiro tem nos divulgações E fica, quica o rabetão 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 A CIDADE NO BRASIL